O que a gente acha uma pessoa bem vestida? O primeiro ponto é a pessoa saber valorizar usar peças que representem ela. Então, que representem sua personalidade, seu estilo. Isso é primordial. E aí o segundo ponto é saber valorizar o tipo físico. Então assim, quando a gente sabe valorizar o que é o nosso corpo, quando a gente sabe disfarçar o que não é tão bom, o que pode ser camuflado para não ganhar tanto destaque, é isso que faz o mundo ficar mais elegante, mais moderno. Então assim, hoje eu vou trazer dicas para vocês, pensando nos tipos físicos, pensando no estilo, para vocês melhorarem a cada dia os grupos de vocês. Então assim, pensando no tipo físico, qual que é o primeiro ponto que a gente precisa se preocupar? É em alongar a silhueta. Então como que a gente alonga a silhueta? A ideia de um look alongado é quando a perna parece mais comprida. Então a gente tem que montar looks que a gente parece mais comprida. Isso dá um visual mais ligando, mais longevindo, a gente fica parecendo mais alta e magra, quem não quer, né? Então assim, esse é o ponto principal. Se vocês já conseguirem fazer um look alongado, já valorizar muito. E o outro ponto é destacar a cintura. Quando a gente destaca a cintura num look, a gente consegue ficar mais equilibrada. Então pensando nos tipos físicos, o mais equilibrado é o completa, que é quando o ombro e o quadril são bem parecidos e a cintura é definida. Então são looks que marquem a cintura, para a gente ficar com o visual de ampulheta. Então a gente tem que trazer isso nos looks. E aí, claro, tem outras coisas que a gente precisa se preocupar, como Ah, eu tenho um seio grande, né? Não posso destacar muito. Tenho quadril largo, talvez não fique bom em todas as roupas. Coxa brosa, sou baixinha. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. E aí a ideia hoje é trazer looks. E eu vou mostrar para vocês um pouco de cada look que vai ajudar nesse visual alongado, acinturado, tá? Então assim, vou começar aqui por um visual mais elegante, que seja mais clássico. Por que ele é mais elegante? Porque as cores são sóbrias, tá? Então são cores neutras. O elegante usa muito preto, nude, branco, bege. Ele não mistura muito cores vivas, tá? Então por isso tudo fica mais clássico. A ideia aqui é que a sampa deixa o visual um pouco mais moderno. O tricôzinho também, que tem franja, acaba deixando o visual mais moderno. E o cinto. Então pensando aqui no visual, é uma elegante moderna. E aí pensando no tipo físico, né? Pensando na silhueta. Aqui você aluga a silhueta, porque a perna é alugada. Então você ganha alguns centímetros de altura com a calça com a boca mais aberta. E você marca a cintura usando a blusa por dentro. Então gente, assim, eu sei que às vezes a gente não quer usar a blusa por dentro. Mas isso faz muita diferença no look, tá? E aí as pessoas às vezes me falam assim, Mas e quem tem barriga? Né? Não, não é? Aí assim, o ponto que vai fazer diferença nesse look é o tecido da blusa. Então assim, pra não marcar a barriga, vocês precisam evitar blusas muito justas. Porque o justo é que chama a atenção. Então esse tecido mais fluido, ele vai disfarçar a sua barriga. Você vai colar ela pra dentro e dar aquela puxadinha pra fora. Que a gente chama de efeito blusé. E isso vai dar a sensação de que se tiver uma barriguinha, ela vai desaparecer. Mas aí você marcou a cintura. Então ficou parecendo a boleta. Então a ideia é essa. O casaquinho também é uma ótima opção pra valorizar a cintura e esconder gordurinha. Então assim, a terceira peça, gente, que a gente chama colete, blazer, casaco. É uma ótima opção pra modernizar o look e também disfarçar gordurinha, tá? Ótimo que tem um garoto com o treino que a senhora dá pra ver. Tá em pé, né? Tá em pé. Então assim, pensando sempre no look. Vocês seguirem o estilo de vocês. Se é um estilo mais elegante, se é um estilo mais moderno. E na silhueta. Alongando a silhueta, marcando a cintura, sem marcar gordurinha. Tá? Então esse aqui seria o primeiro exemplo. Aí pensando num segundo exemplo diferente. Então assim, muita gente usa no dia a dia só calça, né? Porque calça acaba sendo mais prática, é mais fácil de combinar. As pessoas já acostumam mais com calça. Mas o vestido e saia deixa o look mais feminino, né? Faz um look diferente. Você acaba se destacando pela feminilidade. Então aqui tem um vestido que tá lindo. Essa estampa tá super moderna. E aí assim, uma vantagem dessa estampa, mesmo ela sendo clara, A vantagem é que a estampa é na horizontal, é na vertical. Então isso alonga a silhueta, tá gente? É legal vocês se preocuparem com isso também na hora de escolher uma estampa. E aí aqui, a gente fez um look que dá pra virar três looks. Então o primeiro tem esse colete, que é um colete vestido, tá? Se você fechar, vira um vestido. Fica super moderno, elegante. E se você quiser também multiplicar seus looks, você pode usar ele com um colete por cima de qualquer look. A gente vai mostrar bastante opção aqui. Igual o meu, né? Então assim, aqui é um look que dá pra virar três looks. Então o primeiro look é ele completo. Ele com um colete, com um cinto marcando bem a cintura, lembrando da coleta, e o vestido. Mas se você quiser, você também pode usar o look sem o colete, que já fica com outra cara. Então o colete, ele deixa o vestido mais discreto. Talvez pra trabalhar, pra um evento mais formal. Agora, se você quiser valorizar mais o seu corpo, deixar o look mais moderno, você pode usar só o vestido. E você também pode usar com cinto ou sem cinto. Porque esse vestido aqui já é super acinturado. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é, lembrando de novo, do ampulheta. Lembra? A gente parece uma ampulheta. Olha como ele é acinturado. Então ele sozinho já fica limpo. Você põe um escarpão preto, põe uma sandália mais pesada, já fica mais moderno. Então tudo depende da ocasião, do objetivo do look. Tá? Então a ideia é, com terceiras peças, igual colete, com acessório, colar, cinto, você consegue deixar o seu look que você põe todo dia, super diferente, multiplicando o seu guarda-roupa. Tá? Aí a outra opção aqui é essa saia envelope. Gente, a saia envelope é uma saia que valoriza qualquer tipo físico. Porque assim, qual que é a ideia da saia? Qual que é o principal cuidado que a gente tem com saia? É quando o quadril é largo, se a saia ficar muito justa, o quadril vai parecer mais largo. Então o ideal é você usar looks que fiquem contornando a silhueta, mas sem ficar justo. Então a saia envelope é um bom exemplo. A saia reta é outro exemplo. Então aqui a saia envelope tá super moderna, o verde militar tá super na moda. Tá? E aqui a ideia é que você consegue fazer um look elegante e moderno também. Então vamos supor, ah, eu sou mais elegante, eu quero um look mais sóbrio. Você pode pôr essa saia com blusas mais escuras. Por exemplo, com uma blusa preta ficaria bacana, seria legal, seria uma opção. Com uma blusa branca também é uma opção, já que a saia é verde. Mas se você quer modernizar o look, você pode jogar uma cor, igual a gente fez aqui com uma blusa mostarda. Então assim, o mostarda, além de deixar o visual mais alegre, a sensação que dá quando a gente põe cor forte, é que a gente fica mais receptiva. Então a gente parece que fica mais aberta. Então as pessoas se identificam mais. E além de deixar o visual mais moderno, tá? Então aqui uma opção moderna é você jogar alguma cor viva, tá? E aí pensando no tipo físico. É cinturado, a blusa tá pra dentro, Então marca a cintura. O comprimento da saia é um ponto importante também, aproveitando o vestido e saia. Pensando que a gente tem que alongar a silhueta, peças que fiquem um pouco acima do joelho, ajuda nesse efeito, tá? Alonga as pernas. Então pra saia e vestido, sempre usam um pouquinho acima do joelho. Às vezes a gente compra peças que ficam um pouquinho compridas. E aí a gente fala assim, Ai, não tá legal. Às vezes vocês tiram dois dedos de comprimento, três dedos, já faz toda a diferença. O visual fica mais moderno, você fica mais jovem. É muito bacana. Então presta atenção nesse comprimento aí de saia e vestido, tá? Porque baixinha, eu sei como é que é, né? Não é fácil, tem que fazer barra de tudo. Mas prestem atenção, porque às vezes é um detalhe, mas que faz diferença, tá? Aqui, ó, vou pensando agora em modelizar esse look aqui. Vamos supor, aqui com cores sóbrias, né? Que eu falei do elegante. Você com essa calça, A ideia, gente, assim, até uma coisa que eu fiz tudo das minhas clientes, a Nani comentou. Às vezes as pessoas vêm na loja e compram aquele look, né? Fala, vou usar esse look desse jeito. E só usa daquele jeito. A ideia não é essa. A ideia é você conseguir comprar peças que se misturem. Então, por exemplo, esse look aqui tá lindo, ótimo. Mas essa calça você pode aproveitar muito, comprando outras blusas. Então aqui eu trouxe outras opções pra vocês. Por exemplo, seguindo o estilo ainda mais sóbrio, com cores mais escuras, você pode trocar a blusa e o casaquinho por uma camisa. A camisa, ó, seguindo os tons da calça, também fica super elegante. A ideia é sempre pôr pra dentro, tá, gente? Então vai fazer esse visual. E aí também, ficou elegante, moderno, montou outro look. Aí não, quero deixar o look mais moderno. Por exemplo, quero sair de final de semana. Não quero trabalhar com essa calça. Ótimo, porque também não precisa ter calça pra trabalho, calça pra sair, dá pra misturar. Então aí você já pode jogar uma blusinha, ó, mais estampada, mais alegre, um tecido mais leve, né? Já vira outro look, né? Então você põe uma sandália, põe uma rasteirinha, já fica outra cara. E também, quer deixar o look mais moderno, mais diferente? Joga uma cor vida, uma cor diferente. Né? Então assim, a calça tem uma cor neutra que combina com várias opções. E a ideia é essa, vocês tentarem buscar essas combinações pra aproveitar melhor o guarda-roupa. Porque às vezes a gente fica com um monte de roupa no guarda-roupa e usa tudo igual, do mesmo jeito, né? Então aqui é isso. Aí, agora eu vou falar do meu look. O meu look é, eu tô com uma saia, que é elegante, porque ela é um pouquinho mais comprida, mas ela também é moderna, porque o shape dela é diferente. Então esse babadinho embaixo, tá super na moda. E é uma coisa também que ajuda quem tem quadril largo. Por quê? Porque desvia a tensão do quadril, acaba chamando a tensão mais pra baixo. Então é ótimo. E outra coisa é que a saia é preta e branca. Preto e branco, gente, é ótimo pra combinar. Porque a ideia é que preto e branco é neutro, então você pode jogar uma cor viva. Então fica um look com três cores, mas cores diferentes. E o preto e branco você pode pôr com amarelo, poderia pôr com essa mostarda, poderia pôr com essa pink, que ficaria bacana. Aí eu joguei esse colete vestido, que pode virar um vestido, como pode ser usado como colete. O colete, gente, foi o que eu falei, ele é uma terceira peça, moderniza o look, ele também disfarça gordurinha, então aqui disfarça uma barriguinha, um pneuzinho. E aí você também pode usar, nesse caso aqui desse look, eu com o colete fiquei mais moderna. Aí vamos supor, eu vou num evento, quero ficar um pouco mais elegante. Eu posso tirar o colete e já vira outro look. E essa blusa é bacana, porque o decote dela permite eu usar ela como se fosse uma blusa ombro a ombro. Então já fica um toque sensual, diferente, e você usou a blusa em duas ocasiões completamente diferente. Pode ser num trabalho, pode ser num evento, né? Então esse ombro a ombro tá super na moda. É um charme, todo mundo pode usar, tá? E aí aqui pensando no tipo físico, tô valorizando a minha cintura, né? Alongando minha silhueta, porque quando a gente usa a peça mais alta, isso é outro ponto. A sensação que dá é que a perna é mais comprida. A minha perna começa aqui, né gente? Só que com essa saia, dá a sensação que a perna começa aqui. Então o que eu fiz? Alonguei a minha silhueta, tá? Então agora, a gente vai mostrar outros looks pra vocês. Vamos fazer um mini desfile aqui. E aí a gente vai mostrar a Eliana, ó. Então assim, ó, a Eliana, ela tá com uma saia que tem um tecido fluido, que é ótimo, fica super elegante. Só que aí, a gente pensa nessa saia, tipo, ah, eu vou trabalhar com essa saia. Não. Você pode pôr uma camisetinha super moderna. E ó, essa camiseta, gente, além de ser fácil de combinar, porque ela é branca e preta, ela tem esses guiseiros que tá super em alta, que é uma forma a gente se expressar, né? Igual aqui, vai ser isso aqui. Nasci pra ser uma mulher real. Então assim, a ideia é essa, é você se expressar com a camiseta, mas que é uma camiseta que às vezes as pessoas acham assim, ah, porque tem escrito, eu posso combinar com uma coisa estampada? Pode, não tem problema nenhum, tá? E aí aqui a gente jogou um colar que deixou o look ainda mais moderno. Então aqui é um visual que ela pode ir numa festa de família, algum evento de final de semana, pode almoçar com o marido, tem várias ocasiões pra usar com esse look. E aí outra opção, com essa saia, vamos supor, comprei essa saia, quero usar de outro jeito, você pode pegar uma blusa igual a minha, mais sofisticada, de cor neutra e vai trabalhar, vai num evento, né? Então assim, um detalhe pra estampa, quando você estiver usando estampa, tenta sempre usar ou cores neutras, igual a gente combinou aqui com branco, preto, cinza, ou então com alguma das cores da estampa. Então, por exemplo, aqui essa estampa tem azul, tem branco, tem preto, você poderia pôr qualquer blusa dessas cores aqui que ficaria legal. Tá? Obrigada! Aí agora Solange. Então assim, a Solange tá com um look mais casual, então pensando agora de final de semana, ah, quero usar minhas peças também de final de semana, não quero só ir trabalhar ou usar em vez de formal. Ela tá com uma calça jeans que tá super na moda, ela é mais curtinha, alonga a silhueta porque ela é escura, tá? E aí assim, uma dica legal pra calça mais curta, é quando a calça for mais curta, é legal você seguir o tom do sapato com a calça, porque isso dá o efeito de alongar a silhueta. Então, por exemplo, a calça é escura, ela pôs o sapato escuro. É melhor do que você pôr no sapato claro que vai cortar a sua perna, tá? Então aqui ficou alongado, ela pôs a camisa super colorida, então de novo, cores, deixa o look mais moderno, mais jovem, faz um visual legal. E aí ela colocou o colete de novo, o vestido colete que deixou o look mais moderno. Se ela quisesse, pode tirar o colete pra você. Ela tira o colete, já fica com o look de outra cara, né? Super moderno e elegante. Então, assim, também, peças que, essa blusa aqui, por exemplo, você poderia usar com aquela calça pra ir trabalhar, né? Mas você põe com jeans também de ficar batendo no final de semana. Muita gente, às vezes, me pergunta assim, como que eu modernizo os looks de final de semana, assim, tipo, ah, eu vou no shopping, né? Eu não preciso fazer um look super arrumado, como se eu tivesse indo trabalhar, mas também não quero ir de camiseta, jeans e tênis. A ideia é essa, você pôr uma peça casual, então põe um jeans, uma peça menos sofisticada com uma peça mais sofisticada com tecido diferente. Então, aqui é a camisa que deixou o look mais legal, tá? Obrigada, Zona Lourou. Pode fazer uma pergunta. Pode fazer. A modelo anterior, ela poderia colocar o colete também? A modelo mesmo estando com colar? Poderia. Boa pergunta. Porque às vezes a gente fica achando que vai ficar muito... É, muita coisa. Muita coisa. Pode, não tem problema. Assim, ó, o que que a gente tem que ter cuidado com o acessório, tá? O legal é assim, se você tá com um colar igual o da menina, da Eliane, é legal você pôr um brinco pequeno. Agora, gente, colar não briga com a roupa, tá? Poderia pôr uma terceira peça. Poderia. Poderia pôr um casaquinho, poderia pôr um colete, não tem problema, tá? Mesmo assim, aí outra coisa que as pessoas me perguntam. Ah, o colete tem botão prata e o colar é dourado. Tem problema? Não tem problema nenhum, tá? Antigamente a gente tinha que usar tudo igualzinho, né? Dourado, dourado, dourado. Hoje em dia não precisa, tá? Então, você pode usar o colar dourado com botão prata, pode usar o colar com cinto. Muita gente me pergunta, ai, não fica demais? Não, não fica. Colar, brinco, colar, brinco, óculos e brinco, né? Tem problema. Tem que usar óculos, tem óculos, colar e brinco. É, verdade. Vem cinto. Verdade. Mas assim, aí, o único cuidado é pôr um brinco pequeno e deixar o colar em destaque. O óculos também não briga com o restante do look, tá? Então, o óculos, ele é neutro. Aí, o que tem que se preocupar mesmo é o tamanho do brinco e o tamanho do colar, tá? Pode falar. Tem os cintos que são trabalhados, né? Aquilo aí até que tá discreto, mas a gente tem aqueles cintos que são, né? O cinto sobe de antes. Já, já, já. A gente usa aí, o que é o cinto sobe. Também, não precisa combinar, tá? Vamos supor, o cinto tem uma fivela que tem brilho, né? E tal. Não precisa combinar com o colar ou então deixar de usar o colar por causa do cinto. Porque, assim, eu sempre falo assim, o colar é aqui em cima, o cinto é lá embaixo. Então, não briga. O ruim é quando tudo aqui em cima tá chamando a atenção. Então, brincão, colarzão, aí já fica pesado. Mas, como são coisas distantes, aí não briga. Então, não precisa combinar, não. Tá bom? Ela dá um exemplo, ela tá com colarzão e com brinco menor. Isso. Eu tô com um colar que chama dessa e foi não, né? E eu ainda põe põe com o colar. Porque você não fica com a mão lá. Exatamente. É, pulseira, anel também. Não briga com colar. Então, se você tiver de colar, pode pôr pulseira, pode pôr anel, tá? E aí, se você tiver com brinco mais, um pouquinho maior igual o meu, eu quis combinar com a minha blusa. Então, como aqui a ideia é mostrar o decote, eu deixei o decote livre, tá? Muita gente faz isso também. Às vezes, você tá com uma peça que tem um decote, por exemplo, aqui e põe um colar. Às vezes, é melhor pôr um brinco maior. Porque isso aqui, gente, alonga também o tronco. Pra quem tem seio grande, é bom não pôr nada aqui, deixar livre. Porque isso dá a sensação que diminui. É como se deixasse mais elegante, mais discreto. Porque isso vai fazer mais volume. Aí, se o seio é grande, tem que tomar cuidado. Tá? Alguém, mais alguma dúvida? Aí, deixa eu mostrar outra opção aqui de jeans. Pensando em calça jeans, a gente viu aquela calça lá que é uma skinny. Mas também tem a calça flare. Todo mundo conhece a calça flare? Vou mostrar aqui pra vocês. A calça flare é essa que ela é mais justa até o joelho. E depois do joelho, ela faz igual a boca de cima de antigamente, né? Só que ela é um pouquinho mais discreta que a boca de cima. Então, assim, essa calça alonga muito a silhueta, tá? Porque fica a cintura mais alta, a perna parece que fica mais comprida porque você vai cobrir o seu pé. E aí, outra opção pra você usar com esses jeans é um tricô. Um tricô leve que é uma peça sofisticada. Fica um look acumadinho e faz um álcool também. Um ótimo look pro final de semana, né? A Luana está super moderna, né? Ó, o que a Luana fez? Ela misturou um tom neutro com um tom mais vibrante. Lembra que eu falei de cores vivas? Você pode combinar com um corrento. E aí, aqui, a ideia é que ela pôs um tricô levinho e ele tá super na moda também porque ele fica mais caidinho. Então, não fica aquela coisa certinha, sabe? E aí, ela pôs a saia que tá super feminina, deixou o look mais feminino, mais sensual, com escarpão e alongou a silhueta. Aqui ficou também ótimo. Pro corpo dela ficou ótimo. Então, valorizou também a cintura, deixou o look alongado. Aqui ficou ótimo também. Um look moderno e diferente. E essa saia também é outra saia que você consegue fazer várias combinações. Você consegue pôr uma blusinha mais básica com um tecido mais sofisticado. Consegue pôr uma blusinha de malha e deixar o look mais casual. Por exemplo, você pode pôr essa blusinha com essa saia e pôr uma sapatilha que ficaria ótimo. Tá bem? Não precisa só usar com salto, né? Dá pra usar com sapato baixo confortável, né? E também, ó, outro look. Lembra do preto e branco mais uma cor? Aqui também caberia. Essa blusa que puxa um tom de preto e branco com a saia colorida ficaria super elegante. Põe o escarpão preto igual ao dela e pode trabalhar tranquila, super elegante e moderna. Né? Obrigada. Obrigada. Olha que poderoso, né? Olha que poderoso, né? Olha que poderoso, né? É, é. Ela tá com vergonha. Só um pouquinho. Ó, o Pintel ia ter pra combinar, calma. Então, assim, ó, um look monocromático. Monocromático, às vezes as pessoas acham que é muito fácil de fazer e tal. Mas, na verdade, ninguém faz. Poucas pessoas fazem. E olha o efeito que dá. Né? Fica parecendo um macacão. Fica super lindo, moderno, diferente. E aí, o que que é melhor? Ela usa essa blusa com qualquer calça, usa essa calça com outras blusas, né? São roupas que multiplicam o guarda-roupa. Então, aqui, no caso, o look monocromático, a longa silhueta. Ela fica parecendo mais longa, mais comprida. Aqui, ela marcou a cintura com o cinto que esse cinto tá lindo, super na moda. Você pode usar esse cinto com o saio, com o vestido, com a calça pantalona igual ela usou. A calça pantalona alonga a silhueta, ó. Porque ela fica até quase arrastando no chão. Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam. Ah, mas que prazer. Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam, assim, qual que é a medida certa da calça com a boca mais aberta, né? A ideia, gente, é ela quase arrastar no chão. Ela fica com dois dedos acima do chão, porque aí você alonga a perna. Se você deixar muito curta, parecendo muito sapato, o efeito é o contrário, parece que te corta, tá? Então, a ideia é deixar ela bem comprida mesmo. Aqui, ela pôs uma sandália que deixou o look mais leve. Então, o decote ajuda a alongar essa região aqui do seio. A estampa tá alongando. Então, ficou ótimo. Valorizou a silhueta, valorizou a cintura, alongou e ficou super moderna. Aí, eu vou mostrar mais duas opções aqui pra vocês de looks também que ficam modernos e elegantes e vão valorizar a cintura. A silhueta também. Então, ó, uma calça azul marinho. Azul marinho, gente, combina com tudo, tá? Azul marinho é tipo preto, vai com tudo. Tem gente que tem que fala assim, ah, mas será que a azul marinho combina? Tem gente que não tem medo de usar azul marinho com preto, mas também fica bom. Ó, fica elegante, fica um look mais sério porque são cores escuras. Aí, não, quero modernizar essa calça. Quero usar ela de final de semana, por exemplo. Põe uma peça colorida. Ó lá. É? Dá outra cara pra calça azul marinho. E também, põe uma sandália, um sapato mais aberto, já deixa o look mais moderno. Então, aqui, cores neutras é bom porque combina com qualquer estampa. Que nem se eu for pegar outras opções aqui. combinaria com essa, né? Combinaria com essa pink. A azul marinho pink é lindo, né? Lindo. Uma estampadinha, ó. Essa é a calça. Então, assim, essa calça aqui vai te render muitos looks. A ideia é essa, é a gente se forçar a fazer novas combinações. Não fazer sempre aquele conjuntinho igual, tá? E aí, ó, pra finalizar, um look bem verão, já que o verão está chegando, né? Então, a gente quer, né, aproveitar o calor. As bermudas. Gente, bermuda tá em alta. Deixa o look elegante, é mais elegante com shorts. E aí, assim, a ideia da bermuda pra ela ficar elegante é ela ser soltinha, tá? Ela ter esse tecido mais leve. E aí, também, cintura marcada, coloca a blusa por dentro. Então, ó, uma opção pra essas duas bermudas seria essa blusinha que deixa o look confortável, casual, mas tá arrumada, tá moderna, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ai, vou viajar pra um lugar quente ou então vou pra praia. Eu tenho que ir com a Thaís shorts, jeans e camiseta rasgada, sabe? Não, não precisa. Dá pra você fazer um look super elegante, confortável e fresquinho, né? E aqui, outra opção, ó, também pra essas duas bermudas seria essa blusa listradinha. Listras tá super na moda, azul marinho e branca também combina com muita cor. E aí, ó, com o amarelo ficaria ótimo, com a branca também ficaria. Então, também, cores que vão com tudo. Ó, como fica bacana, né? E você põe uma rasteirinha, põe uma sapatilha, tá super elegante, né? Então, um look leve aí pra começar a aproveitar o verão. E, meninas, a ideia era essa, de mostrar um look pra vocês aproveitarem e fazerem novas combinações, valorizando a cintura, alongando a silhueta, deixando o visual mais sofisticado e elegante. Gostaram? Alguma dúvida, né? Era bacana vocês aproveitarem todo esse posto de informação da verana e tirar dúvidas de alguma coisa de vocês. Proveio assim, ah, tem alguma ocasião pra ir não sei o que colocar, né? Alguma coisa assim. Ju, pode falar. Bom dia, gente, tá caindo. Como que eu tô? Como que eu falo? Ó, o serro do que tá elegante, porque tem cores mais sófrias, mas aí você jogou o sapato vermelho, ficou moderno. Ah, ficou? Eu falei, eu vou pôr assim, pra mim, falar pra Ju. Pra ver se ela tá certo. Pra ver se ela tá certo. Eu arrisquei, minha bolsa é vermelha. Então, ficou ótimo. A calça estampada deixa o look mais moderno também. A calça dela tem a boca mais aberta, então ajuda a alongar a silhueta, né? A Rilson mudaria o quê? Colocaria a blusa pra dentro. Por quê? Eu não gosto, eu não uso. Então, muita gente não usa pra dentro, mas, gente, é falta de costume, tá? Porque quando você começa a usar pra dentro, você vai ver que as pessoas vão falar, você emagreceu? Eu não posso ficar mais válido. Mas, assim, a ideia é que o visual fica mais elegante. Então, fica bom porque parece que o visual fica mais arrumadinho, sabe? Então, é legal pôr pra dentro, sempre pôr pra dentro, pelo menos a parte da frente. Às vezes, a pessoa quer esconder o bumbum, né? Falar, não quero mostrar o meu bumbum. Então, pode deixar a parte de trás soltinha e deixe a parte da frente pra dentro, tá? Vai estar super elegante com toque moderno. Eu não ia aproveitar, né? Como eu vim toda de... Eu já falei pra Nani, eu sou amiga da mãe da Nani, eu já falei pra Nani, que viesse todinha de companhia da moda, não, ia ter 100% disso. Como eu vim, lógico, né? Você vim todinha de... A Nani é que comprou pra eu comprar. A Nani é que inventou pra eu comprar. Então, eu vim todinha de Nani. Eu queria saber como é que eu estou. Está super elegante. A ideia da calça com a boca mais aberta alongou a silhueta, deixou a senhora mais alocada. Senhora? Que a senhora não veio. Ah, dá pra ver. A cintura marcada, ela colocou a blusa pra dentro. Então, tá vendo como fica mais chato? Agora, é que você não viu minha barriga sem a blusa, tá? E aí, é assim, então, eu não ia usar pra fora, por favor. Ia ficar... Vamos ver a diferença. Fica horroroso. É? Ficou horroroso. Então, isso é uma coisa, meio que uma lenda. Ficou horroroso. Eu tenho marido usando tudo pra fora. Ficou horroroso. A ideia é assim, as pessoas acham que põe a blusa pra fora e isso é um diabólico. Mas olha como o destaque. Ficou horroroso. Ficou horroroso. Então, fica horroroso, né? Parece, como minha mãe falaria, né? No espalhar, o texto provijo. Ficou horroroso. Relaxado. Ficou um negócio horroroso. Quando você põe pra dentro, quando você põe pra dentro, e puxa, fica mais arrumadinho. Exatamente. Você não tá tirando a foto com a barriga cobertinha. Você tira a foto com a barriga cobertinha, né? Exatamente. Aí você faz isso aqui, parece que a barriga sumiu. Exatamente. Exatamente. Parece que ela sumiu. Daquele jeito, destaca mais a barriga. Parece que faz volume. Aqui na lá, destaca a cintura, fazendo o visual do coleta. E esse bom zé, né? Aquele fixo aqui, disfarçou. A barriga é grande. Então ficou o negócio. Olha que linda. Tá linda. Aí eu pus brinquedo pra combinar com o colarzinho. Deixei aqui. Porque eu assisto aqueles programas da televisão. A gente tem que usar de quatro vezes pra aparecer aqui, né? Na mãozinha. O bolso, eu vou falar outra coisa. O bolso, bem grandinho, tá bem? Tem um homem. Então tem um médio e setenta que vocês querem. Né? Ninguém é pequeno. Ninguém é pequeno tem um médio e noventa. O menorzinho. O casaquinho também ajuda a alontar. Então ela deixou aberto. Eu dificilmente eu compro coisa que não seja conjuntinho. Difícilmente. É. Muitos anos. E uma coisa que as pessoas fazem muito que não fica tão bom é fechar o blazer. Não fecho nada. 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 É isso aí. Por isso que eu vou ganhar sempre o sete de escolas. Ah, por isso que você merece. Então, obrigada. Dizem. 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 Se eu não tivesse um cinto preto e um sapato caramelo, estava certo também, não tem problema. Cor vibrante é legal também, porque deixa o look mais moderno. Aí você pode pôr, por exemplo, um cinto vermelho e um outro neutro, que fica bom. Não precisa também pôr tudo vermelho, tipo bolsa, cinto, sapato, que aí não fica tão bom. A ideia é você pôr um de saque e o outro neutro. Mas não precisa toda vez combinar, não. Mas não é errado combinar. Você não é do dentro das luvas, que eram luvas, sapato, cinto e bolsa da mesma forma. Você não é desse termo. E eu tinha pelo estricô para vestir, mas o tricô combina com tudo, na verdade. Principalmente por ele ser rendado, às vezes as pessoas falam assim, mas rendado, estampado, será? Gente, não tem problema. Não briga, né? Por ele ser rendado, renda é uma coisa que virou um dia a dia, um básico. Antigamente, renda era uma coisa só para a noite, só para a festa. Agora, renda é para usar com tudo. Então, renda e brilho, né? O brilho tem muito forte, principalmente para o lugar do ano que vem. Tem muito ouro e prato, já tem agora nos sapatos, nos acessórios, nas estampas. Então, pode usar brilho de dia, não tem problema nenhum. Também a renda de dia é tudo de bom. E a renda é uma opção boa para modernizar aquele look casual. Então, tipo, muito básica. Se você põe um tricô de rendinha ou uma blusa que tem um detalhe, igual essas daqui, por exemplo, já deixa o look mais arrumadinho. Parece que você já ficou mais arrumada. Então, também é uma ótima opção para sofisticar looks casuais. Quando a gente é mais gordinha, os tecidos mais finos, dá a impressão que não cabem bem. Eu sempre procuro o tecido mais encorpado. Verdade. Não, tá certo. A ideia é o quê? Para a parte de cima, né, quando a pessoa está gordinha, é legal o tecido fino, porque ela não vai ficar colando na barriga, tá? Igual a gente viu o exemplo lá, dá ela dar a blusa laranja, a sua blusa também está legal. Então, a ideia é procurar esses tecidos, ó, esses. O meu já está um pouco justo. Aí, para quem tem barriga, já dá uma marcadinha. Tem que tomar cuidado. Aí, agora, para a parte de baixo, é legal tecidos mais encorpados. Então, essa calça aqui é um bom exemplo. Esse vestido também tem um tecido encorpado, porque aí ele não fica marcando. Sabe a grava de marcar celulite, né? Marcar uma guarda de quadrinha. Uma guarda da calcinha, né? É, a calcinha, verdade. Então, o tecido, né, se é muito fino, marca. Então, a ideia é procurar um tecido mais encorpado mesmo. Tanto para calça, para saia, para vestido. Então, está certinho, tá? O que mais? O que mais é mais ou menos aqui, né? É. O tipo físico interfere no tipo de calça, por exemplo. A calça de boca reta, a calça de boca justa. Eu, por exemplo, eu faço corrida. Então, a batata da perna é grossa. Certo. Então, quando eu coloco a calça na esquina, aquela manhã é mais justa. Porque a perna está com problema, não é? É da corrida. Entendi. E eu gosto desse tipo de calça, porque é mais casual. Casual. Por que eu resolvo isso? Eu não tenho essa opção. Então, assim, vamos pensar assim, coxa grossa, perna grossa e perna fina. A perna grossa, ela ganha mais destaque quando a calça é mais justa. Então, a calça skinny, por exemplo. Então, assim, o efeito que a calça skinny vai fazer na coxa grossa é parecer que ela fica um pouquinho maior. Então, o ideal para quem tem coxa grossa, quadril largo, é usar peças assim, com a boca mais aberta. Que seria uma reta ou uma flare, que é essa aqui do jeans, que a boca é mais aberta ainda. Ou então, a pantalona, o último exemplo que a gente viu. Porque aí, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um efeito de que parece que a perna fica mais por igual. Então, não destaca a coxa grossa. Agora, quando você tem perna fina, ou então quer um look mais casual, a skinny realmente resolve mais fácil, né? A skinny vai com sapatilha, vai com rasteirinha. Aí, o que é legal? Tipo, ah, eu não quero destacar a minha perna e quero usar skinny. Procure uma skinny escura, igual a que a menina colocou. Porque aí, ela destaca menos. Se você põe uma calça skinny clara, aí que vai destacar bastante a cor de quadril, tá? Então, pensa assim, para alongar a silhueta, as calças com a boca mais aberta são melhores. Agora, para o casual, mas eu não quero destacar meu corpo, prefira as cores mais escuras, as lavagens mais escuras, tá? Que aí fica mais elegante. Tá bom? Quem mais? Pode perguntar. Quem mais? Vou comentar um pouco mais de seio grande, que às vezes acontece. O seio grande, assim, às vezes a pessoa não quer destacar muito o seio, porque às vezes o seio fica parecendo muito grande, né? Então, assim, uma coisa que ajuda muito o seio grande é o decote, tá? Então, a ideia, é claro, não é usar um decotão que mostre o seio, mas você deixar o colo livre ajuda a dar essa sensação de que o seio diminui, tá? Então, essa blusa é bacana, decote V é bacana, pode ter um detalhe assim também, não tem problema, tá? Mas a ideia é você evitar blusas muito fechadas, porque o muito fechado dá a sensação que aumenta. Então, no inverno, gola alta não é legal, porque dá a sensação que aumenta. Então, é melhor pôr um tricôzinho aberto e põe um cachecol, melhor do que a gola alta, tá? E aí, também evitar detalhes em cima do seio. Então, por exemplo, alguma estampa que fique bem centralizada no seio, ou então, blusas que tenham babado, ou tecido mais volumoso aqui na parte do seio. Porque isso dá a sensação de que aumenta o seio, aí tem que tomar cuidado, tá? Agora, pra quem tem pouco seio, é exatamente o contrário. Tipo, pode usar decote também, mas aí coisas que façam volume no seio é bom, porque dá a sensação que o seio fica um pouco maior, né? Então, babado, estampa, tudo isso ajuda também, tá? O que mais? Deixa eu ver esse tipo de blusinha que tem esse detalhe aqui. Esse detalhe aí, a gente pode colocar o colar em um palco? Ah, então, melhor não. Se a blusa já deixa o detalhe, o colar vai ficar brigando com esse detalhe. Aí é melhor deixar só o detalhe da blusa, tá? Melhor não pôr colar. Colar, melhor quando o decote tá livre. E colar, assim, funciona muito bem, igual a menina colocou uma camisetinha, né? Às vezes você tá com uma camiseta simples. Você põe o colar da outra cara, né? Igual essa aqui, por exemplo, ó. Ah, então, outra opção. O colar briga com essa rendinha? Não, não briga, tá? Porque o colar, ele vai ficar bem aqui. Então, aqui é um detalhe, aqui é outro. Agora, se essa renda estivesse aqui, aí é melhor não pôr colar. Tá? Porque aí vai ficar brigando mesmo. Então, o colar é ótimo pra modernizar peças mais lisas. Ó, isso aqui também não é bom pôr colar, tá? Ó, esse efeito aqui. Colocaria um brinco maior. Brinco maior, exatamente. Não pôr escolar? Ou usa mais no brinco, né? Aqui tem várias opções de brinco bacanas, super modernos, compridinhos. E assim, ó. Deixa eu pegar aqui alguns exemplos. Só assim, ó. Por exemplo, ó. O brinco, quando tem uma cor, não precisa exatamente combinar com a roupa, tá? É boa, linda. Fica legal, mas não precisa. Se você tiver com uma blusa preta, por exemplo, você pode pôr esse colar colorido. Vai ficar super moderno. E aí, ó. Os mais neutros, com o preto. Esse aqui que tá ali, tá lindo, ó. Com o branco. Vai poder estar usando qualquer outro. Pode, isso é exatamente. Eu poderia estar com esse. Poderia estar com esse. Que ia ficar super bacana. Então, não precisa combinar. E o brinco é bom pra isso. Quando a blusa já tem algum detalhe, aí investe no brinco mais compridor, tá? Que deixa o look mais moderno do pé. Então, assim. Cores, acessórios também modernizam muito. Cinto, né? Mas tem várias opções de cinto bacana que deixa o look super moderno. Ó, né? Ele colocou esse cinto com o cinto assado. A gente tem que ter que ser de usar cinto, né? Porque, assim, a gente consegue sair de casa sem cinto, né? Tô precisando sim pra sair de casa, né? Mas o cinto, gente, dá um efeito diferente do look. Eu ia até pedir pra você falar um pouco de cinto, porque às vezes a gente se debata com uma silhueta, mas ai, eu não uso cinto porque corta minha silhueta, ai, porque eu sou gortinha, ai, porque eu sou... Tem uma restrição. Tem alguma restrição? Sim, não. Não tem. A ideia, gente, é que o cinto é um acessório aliado seu pra modernizar o look e valorizar a silhueta. Então, por exemplo, no look da Nani, ela poderia estar sem cinto, também estaria bonita. Mas o cinto dá um efeito diferente no look, deixa o look mais moderno e ele também valoriza mais a cintura. Então, eu vou continuar cinturadinho, chamando a atenção pra cintura. Tem gente que acha assim, ai, o cinto vai me importar, mas dificilmente o cinto vai fazer um efeito tão ruim que ele vai aportar a sua silhueta. A maioria das vezes ele alonga a silhueta porque ele destaca mais a cintura. Então, ele é ótimo. No meu look também poderia colocar o cinto igual aquele cinto mais grosso que tava aqui. Eu também poderia ter um... Eu ia até dizer que eu achei esse bicho mais bonito com o cinto, porque eu cresci no cinto. Porque deu. E a gente cresceu dez vezes, né? A gente tem um bloqueio em usar cinto, mas eu acho que... Cinto é bom. E aí, assim, ó, pra começar a usar mais cinto, invista nas cores neutras, que é o caramelo e o preto. O caramelo e o preto é o que vocês vão usar mais, com qualquer roupa. Então, pra trabalhar, é legal um cinto mais discreto, menor, né? Uma fivela discreta. Mas não precisa ser uma fivela sem graça, né? Olha que linda essa fivela. Tá discreto, tá bonito e deixa com o look elegante. Agora, pra modernizar o look, tirar a semana, um look mais moderno, assim, mais diferente, o cinto igual da Nani é bom, porque é um pouco mais largo. Aquele cinto que tá aqui, que é o cinto fácil, deixa eu pegar ele aqui, pra mostrar pra vocês. Ó, também é super legal. Então, esse aqui fica lindo com saia, com vestido, deixa o look completamente diferente. E aí, lembra, pensando em novas combinações, em diversificar o guarda-roupa, o cinto é peça-chave, tá? Então, invista nos cintos e começa pelas cores neutras. Aí, depois, vocês vão usando mais. Porque, às vezes, tem cinto com a fivela colorida, né? Aí, vocês vão usando aos poucos. Mas, com neutro, vocês vão usar com tudo. A maquiagem também acompanha a blusa, o vestido? Não precisa, não, não precisa combinar, tá? A ideia da maquiagem, hoje em dia, assim, é a maquiagem faz toda a diferença no look, né? Então, assim, eu sempre falo pra minhas clientes, tem que sair maquiada. Vai na padaria, passa um pozinho. Porque, assim, faz diferença. E aí, não precisa combinar. Então, assim, a invocação com batom precisa estar combinando com tudo? Não precisa, tá, gente? Antigamente, também, às vezes, era bom combinar. Mas, com maquiagem, se você tiver com cores neutras, rosinha claro, ou então, quem tem pele mais dourada, marrom, cor de boca, essas coisas, vai com qualquer look. Então, não precisa combinar, tá? Não precisa combinar, não precisa combinar. Não precisa, ó, minha é coral e minha blusa é verde. Então, também, não é uma coisa que brigue com o look, né? Tem gente que, às vezes, fala, tem que combinar. Não, não precisa, não precisa. Não precisa, menos essa preocupação, né? Exatamente. Então, deixa eu repetir a pergunta dela. Ela comentou que, às vezes, o cos da calça é mais largo e a pessoa colocou um cinto mais fino, se tem problema. Não tem problema, tá? A ideia é que não precisa ser exatamente do tamanho da calça. Claro que, se o cinto conversa no passante, vai facilitar muito o seu dia. Porque, quando a gente põe um cinto mais largo do que o que cabe na calça, ele vai ficar saindo do lugar o dia inteiro e você vai ter que ficar lá se arrumando, né? Aí, no final do dia, você vai estar com ódio e tira o cinto. Então, assim, a ideia é que é bom caber no cos, mas não precisa ser exatamente do tamanho. Pode ser um pouco mais fino, pode ser do tamanho, um pouco médio, igual tá aqui, não tem problema. Não é errado, tá? Não tem problema. Esse cinto, pra você que é menorzinha, né, mais minhãozinha, ele cabe ou não? Cabe, cabe sim. Ó, a ideia é... Não iria cortar? Não. Então, eu coloquei essa saia, né, deixei a minha cintura marcada, mas o cinto também ia fazer esse efeito. Então, ó, se você põe o cinto, ele acaba modernizando o look, ele deixa o look mais moderno. Porque é como se fosse, assim, uma peça mais pesada no look, entendeu? É como se fosse um efeito de um polar. Então, assim, é bacana, você pode pôr sim, não tem problema, tá? E aí, assim, o que vai deixar... Eu tenho muito cinto em casa, em bolado, dentro de uma peça, eu não uso. E não, eu não uso. É, então. Mas, assim, ó... Claro, pino, de todos os outros. Simples, gente. É, foi o que eu falei, esse é o melhor amigo. Então, assim, tenta, se força a usar o cinto. Porque ele dá outra cara pro look, né, ó. Aqui já ficou um look mais, é, moderno, assim, um pouco mais, né, mais tchan, né. Então, assim, também daria pra usar tranquilamente, né. Então, o cinto é ótimo. Pode usar em qualquer ocasião pra trabalhar, pra sair, pra noite. E não fica se preocupando que tá me achatando. Porque, assim, ó. O que que iria achatar? Se você tivesse com uma calça baixa e aí você põe o cinto, aí ia achar. Porque tá tudo muito baixo. Agora, aqui em cima... Essa minha é baixa. É, então. Aí, toma cuidado. Melhor não cinto discretinho ou não põe. Agora, quando a cintura for média ou alta, que até é um ponto legal. Tipo, gente, quando for comprar calça, nunca de cintura baixa, tá? Cintura baixa não favorece ninguém. Então, assim, aperta a gordurinha. Parece que a gente fica com mais gordura, né, tipo pneuzinho. E achata a silhueta. Então, sempre cintura média. Aonde é a cintura média? O bingo. O bingo é a medida certa pra usar as calças, tá? E aí vai fazer o quê? Vai te marcar bem a cintura. Aí você pode brincar com o cinto à vontade. Não vai te cortar, tá? Nesse cinto, ele não me cortou, ele não me achatou. Porque a minha saia é mais alta. Tá? Então, sempre cintura média ou alta. Eu acho que isso eu não consigo usar porque eles calçam aí. São mais baixas. Tem que trocar as calças. É possível. É, vai dar agora a cintura da indústria. É. 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 Ai, gente, por que que o negócio tem que apertar na merda? É. É. O negócio é mais baixa. É, o negócio é mais baixa. É, o negócio é mais baixa. É, o negócio é mais baixa. É. Porque às vezes tem essas duas delas forma-feira. Só rapidamente, falar assim do corpo, o ampulheta você já falou bastante, acho que ficou bem claro, mas o triângulo invertido, né, e o quadrado, a gente tem às vezes muito estômago, né, perna menina, mas muito estômago. Então assim, ó, os tipos, são cinco tipos físicos, tá, o ampulheta é o mais equilibrado, que é quando o ombro e o quadril são parecidos e a cintura é mais fina. Então assim, todos os tipos físicos tem que parecer o ampulheta, tá, aí pensando, tem o pera, que eu falei um pouco, porque quando o quadril é mais largo, a poxa é mais grossa, e aqui em cima costuma ter pouco seio, tá, então a ideia do pera é chamar atenção pra cima. Então, peças vibrantes, coloridas, estampa, é legal na parte de cima, na parte de baixo, se for usar estampa, estampa mais discreta, com fundo escuro, né, peças mais escuras, tá. Aí o triângulo invertido é o oposto do pera, que é quando em cima é mais largo, então costuma ter umbros largos, costuma ter seio grande, e aqui embaixo é mais estreitinho, então é perna fina, fogo, bumbo, aí é o contrário do pera. Tentar chamar mais atenção pra parte de baixo, e pra parte de cima, tentar usar sempre decote. Lembra que eu falei das dicas do seio grande? Serve pro triângulo invertido. Então decote verde, decote amplo, usar um rolo, tá, evitar detalhes nessa região. E aí, aqui embaixo, vocês podem abusar de saia rodada, estampa, igual a minha saia, por exemplo, seria ótimo. Calça estampada, tem uma calça lá embaixo linda dessa estampa, fica lindo. Então, abusar das estampas na parte de baixo. Aí, igual a que eu falei, que tem o tipo fisco retângulo e o oval, que eles são mais retos. O oval tem mais barriga, então ele tem mais o estômago alto. Aí, assim, a ideia é também marcar a cintura, mas sem marcar a barriga. Aí, gente, vem aquele ponto do tecido fluído, pra você pôr pra dentro, deixar soltinho, que vai disfarçar a barriga, tá. Então, assim, é do ponto lá de alongar a cintura e marcar a cintura, serve pra todos os tipos físicos, tá. E aí, só tomar cuidado com a estampa no lugar certo, dependendo do tipo físico. Mas a ideia é você usar o tecido certo, pondo pra dentro a calça cintura mais alta, vai favorecer qualquer tipo físico, tá. E o oval no quadrado, pode usar cinto? Pode. Aí, assim, como o oval, ele tem essa região mais alta, mais larga, é legal você tentar usar o cinto ali na altura do umbigo pra baixo. Não muito alto, porque se a pessoa tem o estômago alto, aí põe o cinto bem em cima, vai chamar mais atenção, tá. Então, esse é o único detalhe que tem que tomar cuidado pra não ficar marcando muito aqui em cima. Mas isso é se o estômago é alto, tá. Se não, põe ali na altura do umbigo que vai dar certo. Então, com calça dá certo, né. Às vezes, assim, pra quem é oval, por exemplo, no look da Nani, se a pessoa é oval, melhor não pôr cinto. Deixa alongada, se não é. Agora, com calça pode pôr cinto. Se a calça for de cintura média, pode pôr cinto, não tem problema nenhum. É só tomar cuidado pra não destacar bem no alto do estômago. Tá. Você falou, e eu não tenho hábito, do jeito nenhum, de usar musa curta. Nem eu, enfim, mal diria. Mas, assim, por quê? Tenho barriga. Não tinha, nunca. Nunca tive a minha vida inteira, só que depois de três filhas, não tem como, meu corpo, eu já passei com os quarenta, o corpo não volto. Então, tá, eu tava, assim, eu não consigo usar de outro jeito. Aí eu desci, eu falei, não, eu tenho que dar uma olhada. Aí eu coloquei pra dentro, porque a gente ficou horrorosa, pelo amor de Deus, eu não vou usar. Só que, eu vim e coloquei aqui. Aí ela ficou mais brusinha, não aparece toda na barriga. Aí eu vim e falei assim, não é que agora eu gostei de usar? É, exatamente. Imagina o que a gente fala. Ah, legal. A minha filha tava junto, eu não uso nada curto, de jeito nenhum, nunca coloco nada pra dentro. Um detalhe, quando eu vou comprar, é justamente esse. Tem que ser comprido, tem que tampar. E eu vou dar algum jeito, porque como eu não sou muito baixinha, não tem muito problema, às vezes, de achar que tá, exatamente, ou cortando a silhueta. Então, vai essa coisa que eu comprei. E agora deu certo. Ai, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. É uma dica simples, mas é tão diferente. Serzinho, é, não 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 é. Eu fiquei feliz, eu desci, eu falei, Luana, eu falei, Luana, é impossível, como assim eu vou pra parabéns por dentro. Falei, olha isso, amiga, e coloquei. Não gostei. Mas aí puxando, assim, fica o outro lado, ele já não fica aquela coisa largada, desalmada. É, não 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 é. Com experiência, né, com esse tipo de política, esse mesmo, na verdade, o objetivo é exatamente esse, né, trocar experiências e trocar informações. Gente, acho que todo mundo precisa desse tipo de informação. Eu trabalho com isso desde que eu nasci, 20 anos. Pra mim, às vezes, as coisas são muito óbvias, né, mas não é tão óbvias assim. Eu tenho amigas que falam, Dani, eu vejo a vitrine, eu vou pra cá na roupa da vitrine, tem que ser com aquele cinto, com aquele brinco, com aquele colar, com aquele sapato, eu não consigo me liberar de um... E daí, no meu guarda-roupa, eu tenho essa roupa, essa roupa, e toda vez que eu uso essa, é essa, e quando eu uso essa, é essa. Eu não consigo pegar o colete, tirar daqui, por lá. Então, por isso que é tão valiosa as informações da Juliana. Acho que ajudam a gente a crescer muito demais, é uma informação super, super maravilhosa. E essa aí, eu sei falar pra meus clientes assim, tem que sair da zona de conforto, tem que parar de colocar aquele conjuntinho que a gente sempre põe. Você tem que pegar aquela blusa, tipo, ah, essa blusa é mostarda, eu uso com essas saias. Não, eu vou usar diferente o outro. Para na frente do guarda-roupa e tenta fazer novas combinações. Isso gasta tempo, tem que ter paciência, mas vale a pena, porque você vai multiplicar muito o guarda-roupa. Quando eu uso das minhas clientes, eu faço isso. E aí, elas ficam abismadas de tanta combinação que eu faço com roupas que elas já tinham. Eu falo, é só você parar e pensar, né? Pra mim, pode ser um pouco mais fácil, mas vocês também vão conseguir. É só tentar. É parar e pensar com a ajuda da ajuda. É, é, é. É, 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 é Obrigado.